Nós vamos falar aqui agora, nós vamos falar aqui agora a respeito dessa entrevista, porque a gente quer saber. Primeiro uma prévia, assim, ô Dieguinho, sem justificar, só assim, ó, sim ou não? O senhor acha que a senhora doutora Silvana Taques foi sincera no Fofocalizando? Mentiu pra caramba, na minha opinião. Ela mentiu. E não conseguiu provar. Mentiu. Mentiu. Sabe por que ela mentiu? Porque ela não apresentou provas tão robustas como a que a filha apresentou. Eu senti isso, Chico. Eu senti isso. Eu não sei se você concorda, mas eu acho que faltou provas. Eu gosto de provas. Pra você embasar o que você tá falando, tem que ter muita prova. E achei, nós vamos repassar aqui daqui a pouco os prints. Os prints da Larissa Manoela são mais legais que os prints da Silvana Taques, na minha humilde opinião. Tem essa questão também. Mas nós vamos falar muito. E é lógico, gente, isso aqui tudo, assim, são opiniões, sensações a respeito do que nós estamos vendo aqui. Porque, né, eu e o Dieguinho, a gente gosta de um reality show, daí estamos embarcados nessa. Né, o Dieguinho? Isso é culpa da Record, tá? Porque normalmente estaria o Power Couple no ar. Estaria outras coisas pra gente se divertir aqui. E daí nós estamos nessa. Esperamos que todos façam as pazes. Esperamos que Larissa Manoela e a sua mãe, seu pai, todo mundo, assim, uma viva, muito feliz, com todo mundo numa boa. Mas, enquanto isso, nós vamos aqui, justamente, passar a limpa essa história. Porque o SBT exibiu ontem essa prévia da entrevista, no Domingo Legal. Hoje ela foi mostrada na íntegra naquelas, né? Porque a Cris Flores prometeu três horas de entrevista e o que nós assistimos foi meia hora, meia horinha. Com muita reprise do que a gente já tinha visto, com muito repeteco. Mas eu acho que passou ali pelos principais pontos. Porque a entrevista, eu não sei se o senhor concorda comigo, ela conta uma jornada ali. Ela começa falando assim, veja a Silvana, a mãe de uma menina rica, que desde pequena sonhava em ser uma artista, sonhava em ganhar 30 mil dólares e não sei o quê. E aí começa com esse contexto, que é um contexto emocional. É um contexto pra, de certa maneira, dizer ali, de uma maneira generosa, nesse contexto todo, com quem é a mãe de Larissa Manoela e quem é o pai. O que eu acho, de certa maneira, ô Dieguinho, pro tipo de contexto que tá inserido, eu acho até que não é um absurdo. Não é a coisa mais... Entende o que eu quero dizer? Dá-lhe um contexto. A menina começou aqui no SBT, olha só que legal. E aí faz algumas questões depois, que são as grandes questões, né? Que é o Picos do Milho, que é o apartamento, que inclusive no final ouviram o lado dela a respeito dos 5 milhões que mostraram ontem no Fantástico. Mas nós vamos passar ponto a ponto nessa história. A Cris Flores afirmou que abriu a porta pros dois lados se pronunciarem, mas que Larissa Manoela preferiu falar só com a Globo. Por enquanto, é só uma guerra de narrativas, disse a Cris Flores no começo do programa. A Cris Flores, que inclusive fez uma linda defesa da democracia no começo, achei o maior barato, falou assim, ah, isso aqui é uma democracia, vocês podem gostar da minha entrevista, podem não gostar, mas a gente tem que ouvir todo mundo. Achei interessante. Não, estamos nós sim, a Cris Flores falou e fez uma linda defesa da democracia no SBT. Aí, a Cris falou que o momento é uma briga que ainda não está na justiça. Ela fez um desabafo pra quem estava assistindo, falando que todos querem falar com Larissa Manoela e os pais, mas que apenas ela conseguiu falar com a mãe. Nós temos um trechinho já aqui, Odiguinho, vamos ver. Tudo bem, o lombo é grosso, a gente sabe como é a política do cancelamento, a gente tem que ter muita segurança do que a gente é e quando a gente errar, a gente vai vir aqui e vai pedir desculpa pra vocês. No momento que a gente fez, foi uma entrevista, foi uma entrevista. Vou tratar com respeito, vou tratar com acolhimento, porque é o meu perfil. Tudo bem, o lombo é grosso, a gente sabe como é a política do cancelamento, a gente tem que ter muita segurança do que a gente é e quando a gente errar... Boa, boa. Então, ela começou, foi um começo bem animado de programa, ela dando esse contexto, porque desde a exibição do trecho da entrevista ontem, no Domingo Legal, o que o pessoal criticou o SBT, a Cris Flores e o Fofocalizando, não está no gibi. O pessoal foi pra cima, acharam que ia ser uma entrevista um pouco mais contundente e aí a Cris Flores se explicou aqui falando que a abordagem dela é do acolhimento, Diego. Um acolhimento desnecessário, na minha opinião. O SBT, ele errou acertando ao entrevistar a mãe, porque aí a gente tem mais material pra gente poder escolher de repente ali quem tem, não diria razão, vai, mas quem tem mais argumentos pra poder defender o seu ponto de vista, que no caso, sem dúvida, é a Larissa Manoela. Mas, a gente precisa também pontuar uma coisa aqui muito importante, Chico. Fantástico é um programa jornalístico que tem uma equipe enorme de editores, de diretores, enfim, e essa matéria, assim como todas as outras, passa por uma peneira ali de conteúdo até ir pro ar, que vai deixando o material mais refinado, se é que a gente pode falar assim. Já no SBT, isso passou pela edição aí, entendeu? Assim, vai, edita aí de qualquer jeito e põe no ar. E aí, não tem como a gente comparar, né? Por isso que eu acho que a Cris adota essa estratégia de falar que é um acolhimento, porque, de fato, a gente teve essa sensação com os trechos que a gente viu no Domingo Legal. A entrevista, ela é muito pautada nesse detalhe de pegar o lado da mãe e romantizar a relação mãe-filha, que eu acho que não era o que a gente precisava do papel, e aí com todo respeito à Cris, eu acho ela uma profissional impecável, mas não era o que eu esperava de uma entrevista desse nível, romantizando discussões e temas muito importantes, porque tem dois pontos que a gente vai discutir aqui, Chico, que é o lado pai-mãe e o lado empresa, empresários, o lado de administração da carreira da filha. Se a gente for comparar um com o outro, a gente está sendo injusto, mas eles misturaram tudo isso ao longo de todos esses anos. Os pais da Larissa e a própria Larissa, você percebe nos prints que a gente viu no Focalizando? Eles falando, não, vai lá, pode estar autorizado, mãe, vai, faz isso aí, tal. Ela não ligava muito pra isso, e quando ela começa a ligar, que a coisa começa a ficar complicado.